Música De um lado, muito calor, apreensão e concentração. Do outro, coragem e apoio da família e amigos. Foi com essa fórmula que mais de 30 mil candidatos participaram da primeira fase do vestibular da UFPR nesse domingo. 6.896 alunos não compareceram à prova, um percentual de 12,55%. O reitor da Universidade, Ricardo Marcelo, deu uma passadinha no local de prova de engenharia para desejar boa sorte aos futuros calouros. O vestibular da UFPR é marcado pela estabilidade. A gente não quer surpreender os nossos candidatos, que muitas vezes estão desde o início do ensino médio se preparando. A gente procura, e isso é já de muitos anos, não fazer grandes alterações. Nesse ano, no que diz respeito às provas, não há efetivamente grandes alterações. Os alunos puderam escolher entre 129 cursos espalhados no interior, na capital e no litoral do Paraná. 50% das vagas são destinadas à concorrência geral e outros 50% são vagas exclusivas para alunos que cursaram o ensino médio em escola pública. E o que os candidatos podem esperar do seu futuro na universidade? Podem esperar isso que a gente construiu ao longo dos 107 últimos anos. Uma universidade pública, de qualidade, com uma política de inclusão das mais meritórias, que é um padrão para as outras universidades brasileiras. Então, quem chegar, quem conseguir passar por esse funil, que é doloroso, difícil, a gente dói muito ver que a gente vai ter que deixar pelo menos 90% dos candidatos fora das vagas. A gente queria ter uma quantidade maior de vagas, atender mais a nossa população e dar de ingresso na universidade. Infelizmente, a gente só tem 5 mil, mas é o que a gente tem conseguido fazer com qualidade, é o que tem dado a essa universidade o respeito que ela tem, de toda a comunidade acadêmica, das comunidades do setor produtivo, do setor cultural. Nossa universidade é uma referência. É isso que eles podem encontrar, é isso que eles devem encontrar. O resultado da primeira fase será disponibilizado no dia 13 de novembro e as provas da segunda fase estão marcadas para os dias 24 e 25 de novembro.